O cantor Salgadinho assustou ao protagonizar uma queda inusitada durante um show no Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo, no último domingo. O incidente ocorreu devido a uma má estimativa do tamanho do palco, resultando na caída do artista da estrutura. Mesmo diante do susto, Salgadinho demonstrou bom humor ao relatar o ocorrido nas redes sociais. Em um vídeo publicado, o cantor compartilhou o momento da queda com uma mensagem escrita e o que cair do palco no show de hoje quase foi um desastre, mas deu tudo certo. No registro, após a queda, um detalhe divertido chamou a atenção do público, com Salgadinho já fora da visão da plateia. Ouve-se um grito do microfone, o que que é isso? Gerando risos entre os presentes. Na sequência, o cantor é visto nos bastidores do camarim, passando por atendimento. Ele esclareceu a situação com muito bom humor. O pano subiu e eu imaginei que fosse o palco. E aí eu caí de lá de cima. Brincou Salgadinho. Na legenda da publicação, ele tranquilizou os fãs, afirmando, no fim, deu tudo certo e eu fiz mais humor e 30 minutos de show para a galera. O cantor agradeceu o apoio recebido e encerrou o show com sucesso, superando o incidente com leveza e descontração.